Muito bem-vindo a mais um SunCast! Hoje nós trazemos uma presença super ilustre de um querido amigo que o Mercado Solar me deu, que é o nosso querido Paulo Pessuti! O Paulão que nós encontramos já faz uns... Tomar de conta, em memória na verdade. Mas uns 5 anos, né Paulão? Ah, por aí. No início da trajetória solar em muitos players relevantes do mercado que acabaram crescendo bastante, dos quais você teve uma participação especial, consultiva, trazendo toda a tua experiência, a tua visão e o teu conhecimento de mercado. Então seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. É uma honra tê-la aqui na SolarView e aqui no SunCast também. Jean, obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo aí. É uma honra e é uma alegria estar aqui em Belo Horizonte, estar aqui na SolarView e estar aqui na tua empresa. Estou deslumbrado desde quando cheguei aqui onde. Vocês criaram uma atmosfera fantástica. Muito bom estar aqui. Show, Paulo. Eu que agradeço demais. Eu costumo falar assim, ó. É a energia que a gente compartilha. E a gente tem buscado, né, continuamente, traduzir essa energia no ambiente de trabalho também. Então é isso que a gente tem experimentado muito aqui. E pra gente começar no nosso bate-papo super especial, eu quero entender, quero que, né, vamos deixar registrado aqui. Como é que o Paulo Pessoide chegou no nosso mercado de gestão distribuída solar fotovoltaica? Como é que foi essa trajetória até esse momento aqui? Conta um pouco pra nós. Rapaz, foi período de muita emoção, muita luta, muito aprendizado também. Eu começo em 2015, uma distribuidora de Maringá, na Aldo, onde eu era funcionário deles, né, na parte de venda de suprimentos de informática. Aí chegou essa linha solar lá, final de 2015, olhei esses produtos, comecei a me interessar, meu Deus, que interessante, segmento novo, comecei a aprender mais. E aí foi amor à primeira vista. Foi um período aí de bastante aprendizado, fazendo primeiro prospecção, e depois participando dos eventos da empresa, e aprendendo cada vez mais lá. Pra mim, a Aldo, ela foi um aprendizado, uma escola, né, e eu fiquei quatro anos lá. E o que eu sei do setor hoje, né, a minha vivência hoje no setor, foi a partir desse start, tendo essa oportunidade de ter feito parte da equipe lá. E eu, em 2019... Não, pera, isso foi em... Quando que tu entrou? Entrei em 2015. 2015. Eu já tinha entrado na empresa lá em março de 2015, e final de 2015, né, no meado de setembro, começou a chegar esses produtos solar. Mas, você imagina, empresa focada em informática. Gigante. Em eletrônica, é uma referência já, né. Aí começou a trabalhar com essa linha de produto. Foi um novo desafio, você aprender sobre o mercado, aprender sobre segmento, e... A quem vender, né, um... Os clientes totalmente diferentes, um mercado novo a ser conquistado, né, então foi muito desafio. Muito desafio. Fiquei lá esses quatro anos. Quatro anos foram emoção, né, desde 2015... Desde 2015 até 2019, foi participando dos treinamentos, organizando aí as caravanas, conhecendo mais o mercado, tendo essa oportunidade de conhecer mais o integrador, uma pessoa, uma persona aí que eu respeite mais, porque o nosso mercado, ele gira em torno de integrador. Foi esse período aí de bastante aprendizado, né, até 2019. Show demais. E aí, 2019, geralmente nas minhas férias, eu sempre viajo pra uma cidade que tinha um integrador que era mais próximo, mais amigo. Legal. E em fevereiro, ah, queria conhecer a Amazônia. Fui. Fui lá pra Porto Velho, depois fui lá pra Manaus, e lá conheci o integrador, já tinha bastante relacionamento com ele, e depois, claro, convivendo lá, naquele paraíso que é Manaus, desci de navio, desde Manaus até Santarém, e depois outro navio até Belém do Pará, e depois peguei ônibus, fui até Araguaína, pra sentar lá com o Leonardo Shoah, lá da Smart Soul Energy, e ele começou a me falar, cara, você tem que ir pra Baviera. E eu, o alemão tinha ido pro Paraguai, né, Baviera, onde que é Baviera? Não, Baviera é a Alemanha. Ele tem um seminário lá sobre energia renovável, e esse projeto leva a empreendedor do Brasil pra poder conhecer mais o mercado da Alemanha, e eu me achava tão pequeno, né, mas, até nessa época, eu tava querendo empreender, acabei abrindo uma empresa de mídia social, que era a Solar Mídia, e me inscrevi pra esse seminário de energia renovável da Alemanha, e rapaz, eu não esperava, acabei sendo um dos escolhidos a participar naquela ocasião, em 2019, desse projeto, desse seminário técnico de energia renovável, e aí, com muita dor, decidi sair da aula, pra poder seguir um caminho novo, na energia solar. Passei um período lá, nesse seminário, depois voltando, aí, começa uma emoção atrás da outra também, até chegar no dia de hoje. lá, Paulo, tudo que tu viu lá, te deu esse insight, assim, de cara, eu preciso construir algo diferente do que eu tô construindo aqui, ou foi algo que tu já tava alimentando antes de chegar lá, nesse seminário da Marquia? rapaz, a minha cabeça não mudou totalmente, porque o mercado de energia solar na Alemanha já tá bem mais evoluído, e estando lá, eu percebi que trabalhar com energia solar não é só uma questão de finança, é uma missão também, porque nós estamos falando de sustentabilidade, nós estamos pensando nas gerações futuras, e é um mercado que eu acabei me apaixonando ainda mais, e percebi que era muito amplo, muito a ser feito, né, mas a visão, assim, pra quem tiver oportunidade, vale muito a pena, poder ir, porque a Alemanha, ela é um case de sucesso ali, com relação ao mercado de energia renovável, mercado solar, vale muito a pena. Demais, mas olha só, voltando pra cá, quais foram os próximos passos, como é que tu avançou aí, nessa trajetória do mercado solar? Cheguei no Brasil, aí, precisava me recolocar de novo, né, tinha uma empresa de Maringá, a Ideotec, até então, ela era... Na verdade, tem várias ali, né, eu fui pra Maringá lá, porque minha sogra mora do lado, e cara, é muita empresa lá, que me expertise. De Maringá, se não me engano, tá com sete distribuidores, só na cidade de Maringá. De Solar? De Solar. Paulo Pessuti. Hoje, a Abre Solar até publicou um dado recente, no meeting que ela fez em Curitiba, né, nesses eventos regionais, que a cidade de Maringá é a cidade do Paraná que mais tem conexão fotovoltaica. Cara, achei incrível aquilo. distribuidor também. E que mais tem distribuidor, né? Talvez no Brasil todo, cara. Ah, em... Porque eu não sei se toda, tipo, em São Paulo. Não tem ali em São Paulo, a turma tá na volta ali em São Paulo, mas não em São Paulo. Dentro da própria cidade, creio que Maringá pode ser um case aí, acho que ser a cidade que mais tem distribuidor. É. Dentro dela, né? Exato. E aí, Jean, nessa ocasião, essa empresa de informática, que vendia suprimentos de informática também, que a Artur estava entrando no mercado solar, acabam fazendo um convite aí pra... pra eu fazer parte dela, na área comercial, e também, claro, pra dar esses... ajudar a fazer esse start da distribuição. Eu vi como um desafio muito grande, fui. foi... Você imagina, eu tava numa empresa que já tinha a sua liderança, né, já tava consolidada, e ir pra um projeto novo que tava iniciando, mas eu me senti tão feliz daquele chamado, né, daquela oportunidade, e fiquei um período ali, né, ajudando a fazer esse start na área comercial, tudo. Foi um desafio muito grande, e de lá, quando terminou a InterSolar 2019, teve um novo desafio, mais pro Espírito Santo. Legal. Uma empresa referência na indústria brasileira, né, que é a Forteleve, também tava entrando na área fotovoltaica, na distribuição. Que já está em muitos telhados do Brasil. Já. Hoje, praticamente, ela é a maior fabricante de caixas reservatórias de água do planeta. Caramba! Então, uma empresa, assim, muito grande, né, uma empresa bem sólida, também tava entrando na distribuição, né, eu tive até a oportunidade de conhecer o... um dos donos, né, o senhor Antônio Torres, uma figura queridíssima, né, uma pessoa fantástica. E aí, eu comecei a ver, meu Deus, né, olha onde que o mercado tá me levando, olha o que que o mercado ele tá me proporcionando. Antes de entrar no mercado fotovoltaico, eu... nem eu me dava o meu próprio valor. E... tendo aí agora, né, essa oportunidade de já estar com grandes empresários, de poder levar um conhecimento, de poder auxiliar uma empresa daquele tamanho num projeto, iniciar um projeto, que naquela ocasião tava iniciando a distribuição. Daí, fui. Eu passei um tempo lá, né, depois voltei pra minha casa e... voltei de carro tinha o Fiat, andei do Maringá até Vitória, com o meu carrinho e parti. Fui pra lá, passei um período lá também. Aí, Jean, o desafio maior tava por vir ainda. Eu... eu não falo inglês, eu não tenho conhecimento ainda. Comecei a fazer aula, acabei parando, tudo. Mas a... acho que o maior desafio tava quando recebi o convite de ir pra área comercial da QCELS, que é um fabricante de módulo, né, internacionalmente conhecido, é um dos maiores aí do planeta no segmento de módulo fotovoltaico. Não foi antes, durante ou depois da cordeira? Teve a cordeira... Não, cordeira vinha depois. Ah, tá, tá. É. Aí tá, entro na área comercial da QCELS e aí um desafio imenso, né, é... fazer webséries, é... fazer uma nova apresentação ir pro mercado e ir atendendo distribuidores. Acho que foi um período, esses um ano e pouco que eu fiquei lá, que eu mais rodei o Brasil, né, conhecendo em loco, norte a sul desse país, né, atendendo bastante novos clientes, novos distribuidores, né, e poder vivenciar realmente a expansão desse mercado. Porque nós somos um país continental, né, então, a oportunidade de você estar nas localidades pra poder verificar a real situação daquela região, né, porque é que uma região gera mais do que a outra, enfim, foi uma experiência única, né, e, cara, como eu até comentei, eu não falo inglês, e poder ter chegado a uma empresa multinacional onde se requisita você falar um segundo idioma, né, e eu comecei a ver, pô, graças a Deus, né, pelo trabalho, por tudo que tinha sido feito até então, ter recebido essa oportunidade, né, esse convite, pra mim foi algo fantástico. Paulo, muito mais, eu lembro, eu lembro de alguns vídeos, que tu fez, tu até, a gente tava comentando sobre isso anteriormente, né, que foi a websérie que tu criou era mostrando cases de sucesso ali da QCELS, né? É, era a apresentação da empresa, né, que nós usávamos pra poder fazer essa conversa com novos distribuidores, com novos interessados em distribuir, aí junto com a equipe, até foi feito num estúdio, peguei essa apresentação e comecei a fatiar junto com toda a direção da empresa ali, aqui no Brasil, em pequenos vídeos, né, então a apresentação, ela virou pequenos vídeos justamente pra poder mostrar quem que é a empresa, mostrar sua bancabilidade, mostrar o porquê escolher a marca, os seus diferenciais técnicos, mas com uma linguagem, mais coloquial, uma linguagem de mais fácil assimilação, né, e foi um projeto fantástico, foi um ano inteiro, muitos dos episódios foram feitos no próprio estúdio, mas alguns foram feitos em São Paulo, em cima de prédio, sabe, foi um trabalho assim fantástico, um trabalho que eu gostei demais, como eu já era funcionário da empresa, né, foi um plus a mais e acabou contribuindo até aí pra uma divulgação maior da marca no país, no Brasil. Show demais, cara. E aí, Paulão, como é que foi o momento, a percepção de, cara, eu preciso criar uma experiência diferenciada pro integrador, que deu origem ao novo projeto aí que está conduzindo e que nós estamos participando, não sei se dá pra dar um spoiler, na verdade dá pra dar. Já. É porque olha só, aqui eu vou ter que revelar, né? Você que está aí nos assistindo nesse momento, a gente está gravando esse nosso episódio aqui. Então, nós vamos levar um tempinho ainda até republicar. Então, tem muita coisa que vai rolar pra nós fazer no segundo podcast essa retomada aí de como foi essa experiência diferenciada. Mas compartilha com a gente aí, como é que foi esse desejo, né? Esse desejo de trazer pro mercado essa experiência para o integrador surgiu desde 19, quando, perdão, desde 17, quando ele estava lá na Aldo, né? E foi feita aquelas caravanas justamente pra poder treinar as eventas de informática, a venda em fotovoltaico e o formato de treinamento de um dia, onde levava ali as empresas de informática a ter esse conhecimento com o mercado de energia solar. e tinha algumas empresas, né? Que também estavam junto ali pra poder viabilizar todo o workshop. Rapaz, passou esses anos, eu comecei em 2019 a frequentar muito evento também, frequentar fóruns, frequentar alguns treinamentos de mais dias, né? Comecei algum meu coração assim, sabe? Aquela... Por que não fazer uma experiência de um dia só, onde se leva para o integrador um conhecimento técnico-comercial também com uma pegada no motivacional porque nós somos pessoas, né? E levar essa experiência pro mercado itinerante, ir mais para o interior, ir em algumas capitais para o interior, juntar algumas empresas pra poder fazer o projeto acontecer e graças a Deus, né? Muito trabalho aí, muita luta, tá surgindo aí no mercado, né? A primeira edição inclusive vai ser Campinas no dia 17, que é o Performance Solar, que é essa experiência voltada para o integrador, né? Com conteúdo técnico, comercial, motivacional, a ponto de ele poder se atualizar, pra ele poder aprender alguma coisa, pra ele sair diferente, pra ele sair dessa experiência diferente. Show! Paulo, esse desejo é muito legal e a gente se reconhece muito nele no sentido de pensar diferente. E eu queria entender, tipo, como é que foi quando tu observou, porque a gente tem eventos no Brasil hoje, já estão disponíveis e a gente também participa e são incríveis, a gente consegue encontrar o pessoal, compartilhar, fazer o networking ali e aprender. Mas tu conseguiu enxergar essa oportunidade? e como é que foi? O que que tu observou assim, tipo, não, a turma tende ir pra um lado e eu vou ir pra esse outro lado daqui. O que que tu observou assim que tava mais padronizado, tava mais comum assim, nesse ambiente que a gente já convive, já vive? Inclusive, cara, fala aí, dois que já estão organizando os eventos, né, são fodas, são curtos demais os fóruns, né, eu acho que quem idealizou, tão de parabéns, outra pegada aí que são o Summit, quem idealizou também, tão de parabéns, né, tá com uma pegada legal, eu quis trazer esse formato não pra concorrer, mas pra complementar. Até porque são amigos, né, quem tá organizando são amigos, a gente é um mercado tão unido, né, então eu não quis trazer algo pra criar inimizade, sim, pra complementar. O que eu percebi? Eu gosto de me relacionar, né, sempre que eu posso, eu tô diferente de alguém, né, pra poder conversar, pra poder conhecer, pra poder estreitar, e eu vejo que o nosso mercado, ele é muito esse do relacionamento, então, às vezes tem essa questão de eventos com mais dias, né, onde o próprio empresário, ah, vou ficar dois, três dias fora, tudo, então, por que não sintetizar numa experiência de um dia só, né, que ele possa, o integrador possa receber esse conhecimento, né, que ele possa ter essa oportunidade de fazer o network, né, mas que seja um dia de uma imersão, né, aí que surgiu esse projeto pra levar, pra levar esse network, pra levar esse relacionamento, numa experiência que não vai ser online, uma experiência única, presencial, mas de um dia só. Show, cara. E aí surgiu o performa. Então, mas Paulo, uma questão que eu vejo também que é um diferencial, quer dizer, que talvez é uma das coisas que mais me chamaram atenção nessa primeira rodada, foi a localização, a questão geográfica, porque enquanto a totalidade dos eventos de energia solar acontece nas capitais, tu teve um olhar diferente nesse sentido. Nossa, hoje se você for ver, já é, Maringá não é capital. Pegar você, Maringá. Maringá não é capital, é uma cidade interior e tem o maior número de conexão do estado do Paraná. E o maior número de servidores do estado do Paraná e talvez do Brasil. Talvez do Brasil. Então, se for ver, o interior é muito pujante. Então, essa é uma oportunidade, às vezes, olhando no macro, olhando pra empresa que tá começando, empresa que tá aí no seu primeiro ano, às vezes, é difícil você se deslocar, sair pra poder ir até uma capital, pra poder participar de algum evento. Então, eu vi que no Performance Solar, ele se comunica, levou no conhecimento pro interior, porque o interior é muito pujante, é muita empresa, muitas oportunidades estão no interior. então, eu como também já sou do interior, acabou dando essa sinergia, né? De focar esse projeto mais voltado ao interior. Demais. E se eu não me engano, aqui em Minas, e talvez no Brasil, a cidade que mais tem instalações é Uberlândia. É Uberlândia, eu acho que é a que mais tem instalação no Brasil, se eu não tô enganado, pelo dado que saiu, o dado solar. O dado solar e do movimento solar livre. do movimento solar livre também. É, é. Porque lá teve atuação muito forte e inicial da Al-Sol, né? Com o Gustavo Malagoli, que, pô, fez um trabalho incrível, sensacional, e continua fazendo até hoje. Então, é interessante isso. Eu acho muito bonito, muito forte, porque eu também sou do interior. Eu sou do interior, do interior, do Rio Grande do Sul. E tô aqui na capital. Então, a gente veio pra cá e trouxe essa, essa, sei lá, talvez uma ingenuidade, a gente vê que quando a gente chega na capital, a gente costuma se deslumbrar muito, porque é muito mais acelerado e mais globalizado, né? Porque tem mais volume de negócio, tem mais volume de indústrias, enfim. Mas a energia solar, ela, a gente costuma falar que ela, a geração distribuída de forma geral, ela oportunizou ao pequeno crescer. Ela é distribuída e quem faz esse mercado acontecer é o pequeno empreendedor que começa a ter força na sua região e começa a proporcionar economia, sustentabilidade e tal. E é assim que a gente, que a gente vê essa, essa força do interior nesse ranking e nesse momento que, pô, tu começa a levar, cara, eu vou pra cidades específicas que não são capitais é pra levar esse conteúdo pra lá também. E aí, eu já queria pegar esse gancho que é como é que tu pensou já essa primeira edição do Performance Solar? como é que tá estruturado isso? Essa primeira rodada? Nossa, eu tô vivendo um momento da minha vida aí, porque é uma realização de sonho e tem sido dias de muita emoção porque você planejar um workshop é muita gente envolvida. Então, tem sido bastante loucura e bastante ansiedade pra esse primeiro que vai ser em Campinas no dia 17 de maio lá no Hotel Premium. Rapaz, olha, é muita emoção. Sabia que tá chegando o dia já, tá sendo preparado com muito carinho, muita gente bacana trabalhando duro pra poder fazer essa experiência acontecer. Show. Então, eu falo, já, que o setor solar mudou a minha história, mudou a minha vida. As nossas vidas, talvez você que está assistindo também, porque a gente tá nessa imersão, nessa condução, nessa construção contínua aí, dentro desse universo. Você mesmo, aos 5, 6 anos que eu te conheço, do que eu vi de você naquela ocasião, para quem é o Jean hoje, você deu um salto. Já ganhei uns quilos. Não, mas, eu sou teu fã. É o doze de leite. É o doze de leite mineiro, não tem igual. E, pra mim, você não sabe a alegria que tá sentado aqui, né, na tua frente, conversando com você, porque você é um exemplo a ser seguido, assim, eu sou fã do teu trabalho, poder estar aqui contando um pouquinho dessa história. E, esse projeto tá aí, né, ele é itinerante, ele só tem data pra começar, que é dia 17 de maio, não tem nada pra terminar, porque esse ano vamos fazer 4 edição, ano que vem são 6, né, e aí, as parcerias vão se juntando, e esse é o projeto, e esse é um projeto não é do Paulo, não é do Paulo, ele é de todos que acreditam, eles são das empresas que estão patrocinando, né, eles são do integrador que vai lá pra poder receber um conhecimento, tá sendo um projeto compartilhado. Demais, quando... Mas olha só, quem já confirmou presença aí nessa primeira edição do Performance Solar? Solar View? Solar View? É, meu amigo Jean, tamo junto, e vai ter novidades, né, lá? E PV Clean, vai ter, vai ter importantes novidades, né? Importantes novidades, duas. Uma pela Solar View, uma pela PV Clean. Na verdade, pessoal, vamos reforçar isso aqui também. Talvez temporalmente aí, você já está sabendo quais são as novidades, mas nesse momento que nós estamos fazendo esse bate-papo super legal, incrível, a gente ainda não anunciou, tá? Mas é isso aí, tem uma novidade do Solar View, uma novidade do PV Clean. Opa! Show! Então, Solar View, PV Clean, também, a Embrastec, uma empresa aí, referência na fabricação de protetor de surto, né, e DPSs. Nosso amigo Zé Marcio, Zé Marcio, né? Ele vai contar a trajetória dele, né? Um empresário aí de sucesso também, né? Vai estar lá com a gente, o Pratik, de estrutura, o Júnior, também vai estar lá, né? Junto, contando aí sobre segurança das instalações, né? Um tema que está sendo muito discutido aí, ultimamente, né? Também, o Maurão, da Eletron Seguros, vai estar com a gente lá, e o Fornaziere, o Léo, né? Também, numa parceria bacana aí, vai falar sobre as ferramentas de marketing, né? Ele que tem a Solzap, que é a maior plataforma hoje de grupos, né? De divulgação em grupos. Olha, é Solzaper. Tretas e Solzapers. Tretas e Solzapers. Eles, né? Vão estar dando esse, esse, esse apoio. Tchau. Tem, ainda, uma empresa que, tá pra chegar, né? Aí, daqui um dia a gente já vai falar quem é. Tá chegando, tá chegando. Top. O Orlando? O Orlando, que ele que vem... Que criou o primeiro marketplace de energia solar do Brasil. Ele que vem falar também sobre, sobre vendas, né? O Orlando é um grande parceiro, conheço ele há uns anos já. Ele também, ele deu uma vira, volta aí, na carreira dele, né? E tem a, a GD Place, onde vai trazer aí todo o network, todo o conhecimento, vai apresentar também as ferramentas dele. né? Mas, claro, trazer toda essa experiência, todos esses, esses cases, né? De como o integrador, ele pode faturar mais, como que ele pode vender mais de forma saudável. Né? E, rapaz, olha, também, lá de Maringá, empresa Parcion, empresa focada na área de finanças, né? Inclusive, ele tem até um slogan que é a verdadeira riqueza é medida com o tempo. vai trazer também lá um, o Alan, vai trazer um pouco do conhecimento deles. Então, o Performa, ele é bem misto, né? Ele tem bastante conteúdo nessas áreas, Técnico, motivacional, comercial, né? Pra levar essa experiência pro mercado, pro integrador. Como sempre, né? Como o foco é ele sair diferente. Demais. Isso, esse é outro diferencial, né, Paulo, que a gente tava conversando, que, cara, esse tema da questão financeira, a gente abordou muito a partir daquele, da base das finanças, que é o orçamento familiar, né? Em casa, a gente precisa administrar as finanças. E, e, poxa, às vezes a gente não dá, não dá essa importância ou, enfim, acaba deixando esse lado mais técnico financeiro, né, de lado. Por quê? Porque o foco tá em vender, o foco tá em prestar o serviço com qualidade e tal. Mas, poxa, é tão importante. E aí entra uma outra conexão que a gente fez, que a gente falou também, que era da eficiência tributária. Isso eu queria que tu compartilhasse um pouco pra nós, que é, essa visão que tu trouxe, que, cara, tem muito integrador que não presta atenção nessa, nesse arranjo. E que costuma, e eu já vivi isso, tá, como empreendedor, que é acreditar que o contador, ele vai trazer esse conhecimento consultivo. Mas, na verdade, não. Ele tá contratado ali pra manter a empresa legal, pra fazer aquele básico ali. A menos que, dentro do portfólio dele, tu acabe contratando esse lado mais consultivo, que é pra otimizar, né, pra tornar mais eficiente a empresa do ponto de vista tributário. Compartilha um pouco com a gente, né, qual que é a tua visão aí sobre as empresas que tu já passou, e que tu vê do integrador também. Rapaz, esse é um tema que dá uns quantos podcasts. Ah, dá alguns. Porque a gente sabe hoje que o sucesso de uma empresa, ele tá muito vinculado também ao seu regime tributário. Demais. Porque tem alguns casos aí que a gente sabe que é tanto imposto que é cobrado, que a empresa acaba sendo sócia do próprio governo. Exato. E hoje nós temos aí algumas opções, né, nós temos o Simples Nacional, nós temos o Presumindo, nós temos o Real, mas vamos pela base. Nosso produto... São parênteses, a gente começando o Simples, né, depois naturalmente acabou tendo que mudar e... Não... É natural. Talvez todo mundo queira porque tem os tetos de faturamento, né? Sim. Mas também foi uma questão de eficiência. Mas a gente já viu o integrador no Simples, cara, cliente nosso. E a gente alertou, só que, pô, a gente não é especialista nisso. Então a gente só falou, cara, troca uma ideia do teu computador aí, porque eu acredito que tu tá gastando à toa dinheiro. Vírgula. Até pela questão, porque se nós prestarmos atenção, né, hoje um gerador solar fotovoltaico, ele pode ser faturado até para pessoa física. É, mas agora nos voltamos àquele tema que a gente ia falar que é muito interessante falar, e também complexo, né, um tema que naturalmente daria uns quantos podcasts aí pra gente poder falar, ou um curso de treinamento, mas que é da questão da eficiência tributária do integrador solar, que a gente chegou a conversar sobre. como é que tu vê essa questão da eficiência tributária no dia a dia, né, do integrador, como você tem convivido e experimentado, vivenciado e orientado também. no dia a dia, que você tem convivido que você tem convivido e se você tem convivido no dia a dia, que você tem convivido e se você tem convivido